Olha amanhã dessa quarta-feira, a gente mostra aqui pra vocês o Clubão Caroço, que tem mais de 40 anos de existência e aqui tem o restaurante bar da Tia Luzinete, tem o restaurante da Tia Preta e aqui é onde funciona o forrozinho aqui tem muitas histórias, histórias de casamento, de chifre, aqui tem histórias que foram contadas e vivenciadas aqui nesse forró que acontece no sábado e no domingo a informação que chegou pra nossa equipe é de que o novo delegado regional doutor Égito quer proibir a realização dos eventos de que forma? Ele não irá autorizar, segundo as informações aqui dos proprietários, ele não irá mais autorizar que eles tirem licença na delegacia pra que seja realizado os eventos que acontecem aqui na Tia Preta, bar da Tia Luzinete e aqui no Clubão Caroço nós conversamos com os proprietários e eles relataram essa situação que está acontecendo aqui na cidade de Bacabal Está acontecendo que o delegado veio aqui domingo retrasado, dizer que não ia mais dar licença pra gente porque estava incomodando a delegacia, os presos e eu dependo aqui do clube, tem muita gente que trabalha comigo aqui então é complicado você trabalhar em dias querendo trabalhar e não poder trabalhar Então com a decisão dele, esse fim de semana não vai ter evento? Não, acho que não vai ter evento porque ele não quer emitir a licença, eu falei com o prefeito, já falei com o Benanço e ele disse que é pra gente ir pra câmara hoje três horas pra resolver isso aí, porque a gente não pode parar porque é nosso ganha-pão aqui, o Clubão Caroço e como caipirinha, tem muita gente que depende dessas festas O Caroço tem quantos anos de existência? O Caroço tem mais de 40 anos de estar aqui, foi o primeiro que chegou aqui, foi o primeiro, foi meu pai que chegou aqui eu como já estou na frente do Clubão Caroço, no movimento reggae, eu já tenho 16 anos que estou no movimento reggae aqui no Clubão Caroço então é meu ganha-pão, porque semana eu fico parada, só no final de semana que eu trabalho aqui no Clubão Caroço Vocês já tinham vivido uma situação como essa já? Nunca tinha passado por isso, por essa situação Já passaram vários delegados aqui e nunca tem esse problema? É, nunca proibiu a gente de trabalhar, só que ele fala que a gente está incomodando os presos, que o som está alto só que a gente pode abaixar o som, porque a gente depende de estar aqui E agora, o que vocês pretendem fazer? Ah, tem que ter uma solução para a gente trabalhar, né? Porque está complicado, porque eu dependo aqui do Clubão Caroço não ter outro emprego, entendeu? Então eu dependo daqui, dessas festas Rapaz, essa situação aqui não está bem não, né? Está muito percuário, porque nós estamos aqui hoje eu dependo aqui, mas minha filha, ela quem toma conta, que é a gerência aqui do Caroço E nós estamos parados, porque o delegado disse que não vai dar mais licença para nós E nós dependemos aqui, nós trabalhamos aqui com a equipe de gente, com umas 10 pessoas aqui Segurança, pessoal no bar É, vendedor, tudo nosso trabalho com esse pessoal E chegar a uma situação dessa, que ninguém pode trabalhar, né? Não está errado? Está difícil Está difícil As coisas já não estão fáceis, né, senhor? Não, não faço Para quem trabalha, e aí com uma situação como essa? E para quem não trabalha, quer dizer que o trabalhador não tem direito a nada, né? E ia se cortar tudo em dia Ia se cortar tudo em dia, licença, tudo é pago Alvará e tudo Aí está nisso aí, bombeio, tudo está em dia O senhor disse que aqui é mais de 40 anos Rapaz, eu inaugurei aqui o Caroço Cheguei aqui no tempo do Correão que estava fazendo e o Caroço foi nessa época, viu? Na época que foi construído o Correão, o Caroço também foi inaugurado Eu inaugurei o Correão, antes de inaugurar o Correão E estou aqui até essa data O senhor já tinha visto a situação como essa? Nunca uma pessoa, um delegado chegou aqui para dizer Rapaz, vocês não vão funcionar Nunca, até hoje Agora chegou esse delegado aí e disse que não vai funcionar E agora quer saber porquê E outro que ele chegou aqui Ele chegou aqui Começou a falar bem aqui, eu estava bem aqui olhando Ele chegou a domingo retrasado Ele disse, chamou ela e disse que é a dona que já contiveram Pode, não vai ter, na outra semana não vai ter mais festa mais Ela falou com ele Agora ele é, eu não sei porquê Porque se tinha ferrado Se o som estava incomodando lá Eu tinha que chamar a dona Neto Vamos lá, ajeitar isso aí Vamos reduzir um pouco o som É Procurava resolver de uma forma mais tranquila E outra coisa Eu acho muito fraco um delegado desse Vem de Brasília para cá Para dormir dentro de uma delegacia dessa Um tanto hotel para ter que ir Porquê que não alugou até para dormir lá Você não acha que está errado? Você não acha fraco E outra coisa que ele fez A conta que ele recebeu A conta que ele recebeu Outra coisa que ele fez, sabe o que foi? Decriminou o povo aí da festa Isso aqui a gente fez Que negócio é esse? Como é que é, seu? Ele discriminou a festa O povo que estava na festa O senhor ouviu ele falando isso? A moça falou para nós A neta aí Que falou para mim E eu estou falando Que ele disse que o pessoal Só que a gente fez Só a gente fez? A gente fez, nós é Rapaz Está discriminando as pessoas Complicado, né, seu? O delegado é esse Para a autoridade dizer isso? Dizer isso O que o senhor espera Que seja feito aí? Rapaz, eu sei que nós Queremos que ele resolva O problema para nós trabalhar Só que nós queremos Nós não queremos outra coisa, viu? Simplesmente esse delegado Que chegou agora Ele disse que a gente Não pode mais trabalhar aqui Não pode mais fazer Nossas brincadeiras Porque é muito perto Da delegacia E incomoda Aí a gente quer Para ele deixar Já fui lá Já conversamos com ele Já pedi Já implorei a ele Para deixar Porque a gente Véve disso A gente não tem outro meio Principalmente a Samira, né? O caroço Que não tem outro meio Eu pelo menos Estava vendo a comida, né? E ela nem isso Aí a gente não queria isso Eu não queria Negócio de televisão Essas coisas Assim, para não Estar entendendo, né? Para não criar Para não divulgar Muito assim Só procurou resolver De uma forma tranquila, né? Conversando com ele Pedindo as autoridades maiores A gente foi atrás do Venâncio Aí o Venâncio Disse que ia ajudar a gente Aí falou com o prefeito Aí o prefeito mandou Marcar reunião Aí simplesmente ele disse Que não recebe ninguém Aí a gente teve que recorrer a vocês Porque não tem mais como a gente fazer Porque ele que é a autoridade, né? A gente não é nada Então a gente é Simplesmente uns trabalhadores A gente não quer nada A gente não está pedindo nada A gente só quer trabalhar Quantos anos você trabalha aqui, dona? Mais de 20 anos Mais de 20 anos Mais de 20 anos Só já tinha tido uma situação como essa? Nunca, nunca na vida Nunca E tem uns quase 60 anos Nunca tinha visto uma coisa assim Os delegados que entrou por aí Faziam ajudar a gente Ele dava a licença A gente ia ao banco Pagava E trabalhava direitinho Não incomodavam A PM não incomoda nós em nada Graças a Deus Nem gosta Passo fazendo o serviço deles Pra lá e pra cá E eu quero pra ele me dar licença Porque eu não gosto de nada errado Eu quero Eu não me sinto bem Trabalhar sem minha licença Olha, eu tenho alvará Eu tenho tudo, tudo Bombeiro Prefeitura Paga seus impostos direitinho, né? Tudo, tudo direitinho Tudo direitinho É tão tal que a gente está brigando Pela licença Pra gente pagar Não é dado É pra pagar E aí ele não quer ceder a licença Ele não quer ceder Só isso Dona Neto Eu observo aqui Que a gente trabalha aqui na delegacia No plantão Aqui é um dos locais Que tem eventos Que sempre termina no horário Não é isso? No horário Não, não gosta Eu mesmo peço pra eles aqui Nós trabalhar aqui Todo mundo, né? Tu sabe Que aqui depende de muita gente Não é só eu não Eu só menos É, né? Olha um tanto de gente pra ali, ó Todo mundo ali Tudo é de aluguel É tudo assim Ó, a gente Eu sempre peço Terminou a festa Fechemos Pronto E também Não gosto de Ah, até 12 e meia Não 12 horas é o horário Ter a licença Ele me dá 12 horas nós terminamos E pronto É só isso Que eu quero que ele me dê Só a licença da festa Pra mim trabalhar Só Só isso Não quero confusão Não quero Não quero Negócio Deus me livre Eu quero só trabalhar Sossegado Que nós Nós vivíamos antes Com os outros delegados Foi só isso daí Vocês vão procurar Vocês vão procurar A Câmara de Vereadores Pra tentar resolver Essa situação Já vale Ah, o menino Já ligou E já chamou a gente Três horas A gente tá lá Olha aqui Samuel É muita gente Eu sei que tu passa Aqui na festa É muita gente Que depende dessa festa Nós pagamos Todos nossos impostos direitinhos Tem o pessoal que vende o cachorro quente Que vende o caldo Tem a senhora que vende o caldo ali, né? É tudo, minha filha Aqui com frente fica cheio E aí Simplesmente Esse homem chegou Não sei o que ele tem contra a gente Que a gente nunca fez mal Eles lá Me ajudavam Me pagam, entendeu? Não sei o que foi Que ele fez Viu com nós Que simplesmente Diz que nós não podemos mais trabalhar E pronto Tchau 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 Tchau